Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liga do Jurel. No vídeo de hoje, eu vou estar dando as melhores dicas pra você estar iniciando no Avatar Frontiers of Dora. E se você ainda não deixou seu like, se inscreveu no canal, faça isso agora e ative a notificação pra não perder nenhum vídeo aqui do canal Liga do Jurel. Bora, bora, bora! Bom, rapaziada, a gente vai começar a falar aqui sobre o início do jogo. Esse jogo, ele acontece depois dos dois filmes do Avatar, pra você que assistiu, beleza? Mas pra você que não assistiu, assista, pra você entender mais ou menos aonde é que você está. Então, você faz parte de um clã chamado Sarindu. Você e outras crianças foram raptadas e foram cuidadas pela RDA, os Homens do Céu. Eles usaram um Avatar, que é um ser humano que veste a roupa ali azul, né, de Navi, para dar aulas e ensinar essas crianças a como lidar e conviver com os outros Navi. Só que isso foi feito estrategicamente pra que eles usem essas crianças pra se comunicar e ter uma interação com os outros clãs. Então, basicamente, é assim que começa. E durante esse projeto, o Jake Sully, que é o cara do filme, ele invade essa base e destrói ela. Nesse momento, o John decide, né, arrastar pra cima todos os Navi desse projeto, ou seja, nós. E aí que entra esse Avatar, que é a Alma, né, que é a nossa professora. Ela congela a gente por 16 anos pra que a gente sobreviva a essa atitude do John. Então, ela meio que se impõe contra ele pra proteger a gente. E aí que começa o jogo. A gente acorda 16 anos depois desse ataque e a nossa história começa indo pro QG da resistência, que é uma resistência contra RDA, onde navis, nativos, avatares e humanos convivem ali junto. Beleza? Então bora! Como que a gente vai subir de nível no Avatar? O nosso nível vai depender dos equipamentos que a gente está portando e das armas também que a gente está portando. O equipamento, ele pode ser melhorado com alguns adereços, alguns tem dois e outros tem só um. Mas tem o nível do item principal, o nível dos adereços que você põe e ele pode ser comum, ele pode ser verdinho lá, que seria o incomum. Ele pode ser épico, que é o roxo e ele pode ser seleto, que é o dourado. E falando sobre os equipamentos, nós aqui temos meio que um capacete, né? Que seria uma faixinha na cabeça, armadura de peito, calça e também uma chinelinha e uma caneleira, praticamente uma caneleira. Esse é o nosso equipamento corporal. A gente pode também equipar o nosso Icrã, que é a nossa montaria. A gente pode colocar roupas nele também e adereços e itens adicionais nessas roupas que vão dar bonificações. Por exemplo, aumentar a estamina do Icrã, aumentar o dano que você dá nos RDA, aumentar pontos de coleta, aumentar taxa de sucesso na coleta. Então tem vários bônus que você pode adquirir com o seu equipamento. Esses equipamentos, eles podem ser feitos numa bancada também, mas você tem que ter um projeto antes. Esse projeto você consegue ao longo da sua história e também comprando ele de alguns NPCs que tem na sede dos clãs principais, que a gente vai falar já já. Antes disso, a gente vai falar das armas. A gente possui um arco curto, um arco longo e um arco pesado. Além disso, a gente tem uma lança propulsora e também tem uma raquetinha que a gente joga, tipo uma granadeira assim. Então são esses itens que a gente tem dos navis. A gente também pode usar armas de fogo. Então você tem um fuzil de precisão e você tem meio que uma metralhadora que você também pode usar. Esses equipamentos dos Homens do Céu, da RDA, eles não são muito bem vistos pelos clãs. Então dependendo da missão que você estiver fazendo, eu não recomendo você estar usando arma de fogo. Até porque se você mata uma criatura com arma de fogo, você não vai conseguir coletar a carne dela, o chifre, a pele e nem nada disso. Então tome cuidado pra você usar arma de fogo em criaturas seletas ou muito raras, porque você não vai conseguir pegar os itens que dropa dela. O mais correto de você abater uma criatura é sempre no ponto fraco dela, que é aquela parte amarela que fica mostrando. Se você acertar uma flecha ali, provavelmente esse animal vai cair direto, vai ter um abate limpo e você vai conseguir coletar todos os itens. E muitas vezes você vai ser bonificado por matar essa criatura sem dor. Outra dúvida que deve surgir é se você consegue modificar o teu boneco, cabelo, pintura de cabelo, pintura de corpo e tudo mais ao longo do jogo. E sim, você pode, até porque você vai adquirir muitas outras pinturas de cabelo, tipo de cabelo, pintura corporal ao longo da sua saga no avatar. Então fique em paz que você vai poder trocar sim. E você vai poder fazer isso dentro dos clãs principais ali, né? Dentro da sede dos clãs. Puxando aqui as criaturas, vamos falar das montarias. Existem duas montarias hoje aqui no avatar. O primeiro é o Icrã, que você vai usar ele ali na floresta Kingler, que é a primeira floresta, o que é a primeira parte do mapa onde a história acontece. Mas seguindo a lore do jogo, você vai chegar até o momento que eles vão levar você pra conseguir a sua montaria. Então fique tranquilo, não precisa correr atrás disso no começo do jogo. Se você tá com pressa de pegar montaria, eu sugiro que você corra na lore. Porque a lore vai te levar pras duas montarias que dá pra pegar nesse jogo. Então o primeiro é o Icrã. O Icrã é chamado de Banshee também, que é aquele pterodáptico com uma asa na frente e outra asa atrás. E ele é diferente do Tempestador, que é uma criatura mais forte, maior que ele, que seria tipo, acho que o bicho mais forte aí de toda Pandora é esse Tempestador. Então existem essas duas criaturas voadoras gigantes, mas o Icrã é o único que a gente consegue pegar a montaria. A segunda montaria que você vai pegar são os Equimíveis. Eles são cavalos com três pares de patas que você só vai pegar quando você chegar no Prado Alto. Assim que você conhece o clã do Prado Alto, a primeira missão você já vai pegar o seu Equimível. Ele é muito bom pra você andar nas planícies, mas eu uso muito pouco. Porque o Equimível, diferente do Icrã, ele não fica ligado a você diretamente. Você encontra ele no mapa, interage com ele, usa ele, mas você não pode fazer um... Olha a mensagem, chamar o teu Equimível pra montar nele. Você sempre vai ter que procurar, interagir, se conectar com ele e aí você monta nele. Diferente do Icrã, que você chama ele e ele vem onde você estiver. Isso é muito bom. Inclusive, quando você pula dos morros com o Icrã, você apertando o H, ele te pega pra você não virar um tomate amassado lá embaixo. No caso aqui, eu acho que é um blueberry, né? Já o mapa de Avatar, ele é dividido em três partes. A primeira parte, que é a Floresta Kingler, que é onde a gente começa no jogo. O segundo mapa, que é o Prado Alto, que é um descampadão que tem uma ventarola do caramba. E a terceira parte, que é uma Floresta Nebulosa, que é a última parte que a gente vai interagir aí, seguindo a lore. Cada região tem o seu próprio bioma, a sua própria fauna e flora. Então, você não vai encontrar o bioma do Prado Alto na Floresta Kingler. Você pode encontrar até algumas criaturas, algumas frutas, mas elas sempre vão ter um nominho diferente. Então, se você precisa de um item que tem no Prado Alto, é só lá que você vai encontrar. Cada região também tem o seu próprio clã. Então, ali em Floresta Kingler, se eu não me engano, é os Aranahê, que é o clã que é ligado aos Icrãs, as criaturas voadoras. Já no Prado Alto, eles são um clã nômade, que eles seguem as criaturas aonde essas criaturas vão, que são pra eles criaturas sagradas, né? Esse clã, se eu não me engano, se chama Zésua. Eles dependem culturalmente desse animal. Então, eles seguem esse animal pra onde eles forem e montam acampamento baseado nisso. E por último, e não menos importante, a Floresta Nebulosa. Ali é localizado um clã de curandeiros, que se isolaram porque eles se culpam por algo que aconteceu aí na lore, que eu não vou contar pra você. Mas, basicamente, é um clã de curandeiro que se esconde na Floresta Nebulosa. Ali você também vai encontrar uma cultura própria, itens próprios e uma história também única dentro do Avatar. Cada clã no Avatar, ele vai ter vários outros acampamentos espalhados pelo mapa. E todos esses acampamentos, eles são ligados a esse clã principal aí. Então, se você ajuda um clã contribuindo pra esses acampamentos, você vai ajudar diretamente esse clã principal deste mapa. E é assim que você consegue a simpatia do clã, contribuindo com itens. Todas as vezes que você chegar no acampamento, independente da parte do mapa que for, você interage com esse saco aí, ó. Vai ter uma bolinha azul ali pra você interagir. Interagiu com ele, você vai ver que eles estão pedindo um item. Se você entrega esse item que eles estão pedindo pra esse clã, nesse local, você ganha simpatia do clã. Com a simpatia do clã, você consegue comprar receitas, itens prontos e também eles entregam itens ao longo do mapa pra você. Por exemplo, se você tá passando ali e chega um NPC ali, um avatar, com a bolinha azul nele, é porque ele quer te entregar um item. E quanto mais simpatia o clã tiver por você, eles vão entregar cada vez mais itens e sempre de maior qualidade. Então, fiquem atentos a isso que essa é uma maneira também de você estar gerando o jogo. RDA e a poluição. A RDA, ela tem bases espalhadas por todo o mapa. E uma das missões e funções sua aí, como um guerreiro de Pandora, é limpar completamente o mapa. Então, você pode estar despoluindo o mapa, destruindo as bases. Quando você chega perto dessas bases que são marrom aí no mapa, vai aparecer os objetivos e usando a sua visão navi, você vai conseguir enxergar os pontos importantes pra você interagir ali naquele lugar e conseguir destruir esses centros de exploração. Então, tem pedreiras, tem extrator de óleo, tem vários locais aí que você vai poder meio que destruir pra limpar o mapa. E fico esperto com uma coisa, quando você for limpar essas bases, né, quando você for destruir essas bases, Se você não for descoberto, se o alarme não for disparado, as recompensas no final disso vão ser bem melhores. Se você disparar o alarme, eles meio que vão levar metade dos recursos embora. Então, muitas vezes você não vai ganhar itens raros porque você disparou o alarme. Então, fiquem atentos nisso, tentem fazer do modo stealth, ou então você vai silenciando... Pim! Cada um que tiver com alarmezinho na cabeça. Muito fácil. E confie no nível teu e no nível também desses locais. Se o local tá nível 19, vai ser muito difícil você fazer level 18, level 17. Então, fique atento. Tenta ir destruindo as bases conforme o seu nível. Não vai ficar muito difícil. Mas dá, vai dar. Por último aqui, não menos importante, eu vou tá mostrando pra vocês algumas interações que tem no mapa. E como que você vai fazer pra decifrá-las. Tem algumas que são muito simples e tem outras que são mais complicadas. Então, a gente vai começar aqui com o campanho. O primeiro item é o que mais tem no mapa, é esse campanho aí, tá? Esse campanho, ele nada mais é do que uma vida permanente pra você. Então, quando você chega nele aqui e você toca nele, você ganha vida permanente. Ai, meu Deus do céu. Eu vou só ir embora daqui pra gente conversar. É, então, essa vida permanente você vai encontrar muito no mapa, tá? E fiquem atentos porque depois que vocês tomarem algumas bases, por exemplo, aqui ó. Essa base aqui eu tomei. Depois de um tempo que a natureza vai tomar conta desse local, vão nascer vários campanhos. E aí você pode voltar ali e pegar também, tá? Agora a gente vai pegar outro item no mapa aqui, que é cesto de equipamento de ecrã. Geralmente esses lugares muito altos, tá? Meio que lugares de pouso aí, né? De ecrã, você acaba encontrando cestos de equipamentos aí para o teu ecrã. Já tá aqui, ó. Geralmente, é esse lugar, esse equipamento geralmente é esse daqui que está aqui, tá? E aí a gente vasculha e pega aí, ó, flâmulas avançadas. E vamos para o próximo. Tem essa missão aqui, ó, que chama coletor de dados, tá? Geralmente ela tem, é uma anteninha que fica no mapa. Aqui o teu objetivo primeiro é vir aqui nesse computador. E depois que você ver isso aqui, você vai ver que você vai precisar encontrar três antenas, tá? Para restaurar esse sistema aqui. E aí qual que é a minha recomendação aqui? Você vai com essa arminha na mão e ela vai fazer meio que um barulho quando chegar perto, ó. Tá vendo? Ó o barulho. Ó, até atrás da parede eu consigo, ó. Tá vendo? Ó, olha a diferença, ó. Ele fecha. Então é assim que você vai encontrar. Às vezes vai estar dentro de parede, às vezes vai estar dentro de caverninha. Então o importante é você ficar dando a volta nesse computador. E aí quando você fizer a terceira aqui, você já libera esse campo. Aí você vem no mapa, a anteninha tá aqui, tá verde. Já a gente já fez, beleza? Vamos para a próxima. Essa daqui, pessoal, vai ser a flauta do vento. Você só vai encontrar ela aqui em Prado Alto, tá? Em nenhum outro lugar, porque ela faz parte da missão. E aí nele, o que você tem que fazer? Somente virar aqui, ó. Todo para um lado, que já dá bom. Beleza? Só girar tudo. Agora a gente vai coletar uma muda de tárcio. A muda de tárcio, ela muitas vezes vai estar dentro de cavernas. Então, às vezes vai ter um pouquinho de dificuldade de pegar. E muitas vezes ela vai ficar bem exposta. Essa muda de tárcio, ela é uma planta que ela só se conecta com o sarendu. E quando você tocar ela, você vai ganhar pontos de habilidade. Existem algumas que você vai ganhar mais, existem algumas que você vai ganhar menos. As ancestrais geralmente dão duas, ou até já peguei algumas que dão três. Então, se você está precisando de pontos de habilidade para fazer alguma coisa no mapa, você vai atrás de coletar essas mudas de tárcio que você pega os pontos rapidão. Toda vez que vocês passarem por um local aqui que no mapa tiver escrito pintura mental, tá? Vocês vão ter que vir, interagir, fazer uns rituais com a mão. Você pode tirar isso daqui, eu vou ensinar vocês rapidinho, porque ele é bem demorado. E aí você pode, tipo, o primeiro faça porque é legal, mas os outros a gente vai tirar. Então, a gente vai vir aqui, ó, em jogabilidade. E, ó, dificuldade da pintura mental. A gente vai tirar, ó, conclusão automática, tá? Porque aqui você não ganha mais ou menos, tá bom? Então, você pode, tipo, imersiva, que você faz normal, essa rítmica. Ou então, você faz uma conclusão automática, tá? Aqui mesmo em jogabilidade. Mudou isso daqui, você vai vir em pintura mental, vai memorizar. E aí é só você apertar o E. Então, todas as vezes que você encontrar uma pintura mental, você vai ter que fazer exatamente isso. Só apertar o E e aí ela vai seguir sozinha e tranquila aqui, beleza? E a gente ganhou ali, ó, mais um registro de saberes do mundo, tá? É isso que a gente ganha. O mais importante de você fazer essas pinturas mentais é pra preencher mesmo aí o jogo, né? Fazer 100%, tá? Nosso próximo item é esse daqui, ó. Chamado a trilha das laminasas. Essa trilha das laminasas nada mais é do que uns insetos voadores. E aí, qual que é a parada aqui? Nesse evento aqui de mapa, você tem que basicamente seguir essas laminasas. Só que às vezes elas são muito rápidas. Se você perceber que elas estão muito mais rápidas do que você andando a pé, você pega o seu Icrã e aí você segue, tá? Se você perceber que ela foi pro céu e sumiu, você tem que ir lá e recomeçar a trilha, tá? É porque você perdeu a trilha. E você não pode se afastar muito dela também, tá? Então, vai seguindo. Elas vão dar um fruto, mas ela faz parte aí das missões pra você completar o mapa, né? Elas vão sempre levar num ninho. É esse ninho aqui. Sempre vai ser essa árvore nesse formato com esse ninho aqui. Aí você vai remover, né? Você vai coletar o fruto proibido aí. Esse daqui é pra baixo. E a maioria das vezes ele vem seleto. Aí, fruto oculto. Ingrediente culinário. Você pode olhar no mapa. E aqui as trilhas das laminasas estão feitas, beleza? Agora a gente vai tá pegando aqui uma habilidade ancestral. Essa habilidade ancestral, ela tem várias espalhadas pelo mapa, tá? Geralmente ela fica marcada com essa pontinha rosinha aqui, tá vendo? Ó, e nesse caso aqui você precisa despoluir essa região pra você poder pegar ela. Na entrada das cavernas que tem interação, geralmente vai ter essas luzinhas aqui, tá bom? Sempre aqui com a nossa visão, né? Tentar encontrar aonde está o item, certo? Ó, e quanto mais você chegar perto, mais luzinha. Vai, ó, tá vendo? Não é pra cá, é pra cá por causa das luzinhas. E vamos descendo até a gente chegar aqui. A gente chegou aqui e a gente já vê ela lá, ó, tá? Essas habilidades aqui, ancestrais, elas têm... São específicas, né? Elas são habilidades que você consegue poderes específicos, né? Não é igual a gente ganha pontos de habilidade e a gente vai lá e desbloqueia uma habilidade de acordo com a nossa vontade. Esse daqui é exatamente a habilidade ancestral que está marcada no mapa. Esse daqui é o pouso suave, se eu não me engano. E você vai ver, ó, que a planta é toda diferente, ela é bem diferente daquelas outras. E aí a gente vai conectar aqui e a gente vai ganhar uma das habilidades ancestrais. Que no caso aqui é o pouso suave, né? Apertar Ctrl logo antes de tocar o chão, reduz o dano de queda em 50%. Que é, tipo assim, você cai escorregando. Outra coisa é que essas habilidades ancestrais aqui, você pode vir aqui, ó, e procurá-la no mapa. Se você não tiver ela, ela vai aparecer aqui. E se você apertar F, você vai receber uma explicação sobre ela. Pô, as habilidades ancestrais, elas ficam aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui, inclusive, quando você aperta G, ela mostra direto no mapa aqui. Bom, rapaziada, no mapa também aí vocês vão ver esse lugar aqui chamado terminal de computador, tá? Esses terminais de computador, você tem que encontrar um laptop, praticamente. E aqui onde você vai encontrar gibis, você vai encontrar também outras coisas. Então, você pega aqui a tua pistolinha aí de hackear as coisas. E aí você vai ver aqui, ó, ó lá, terminal de computador. É ali que a gente tem que chegar, certo? Vai ter alguns lugares que vai estar fechados e vai ter alguns lugares que vai estar abertos. Se tiver fechado, você dá uma upada no mapa e depois você volta pra pegar, tá? E aí aqui é só hackear, você já faz, você pode ver. Quando você faz, fica verdinho aqui, ó, terminal de computador, feito. Perfeito? Próximo. E a última parte do mapa que a gente vai ver aqui, ó, que são esses laboratórios aí, tá? Então, toda vez que você chegar, vai estar aqui. Estação do gigante da floresta, é, né, sem energia. E você vai ter que corrigir aqui com o seu negocinho aqui, né, com o seu dispositivo. Vai vir nessas caixas de energia, vai liberar aqui. Provavelmente essas daqui vão ter duas, né, que esse aqui é o último mapa. Vamos liberar aqui. E aí, quando a gente terminar, ligou a caixa aqui, você vai poder usar o PC, vai poder usar a bancada, vai poder pegar os recursos, vai poder usar o bagulho pra passatempo, a cozinha. Inclusive, todas elas vão ter um baú pra você usar também, tá? Beleza? Bom, rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aqui o seu like. Me acompanha aí nas outras redes sociais também. TikTok, Instagram, Twitch. E se você quiser acompanhar toda a nossa saga, ela tá postada no nosso outro canal de gameplay. Então vocês podem assistir lá desde o comecinho, fazendo todas as missões principais até o final de Avatar Frontiers of Pandora. Inclusive, muito obrigado, Ubisoft, por ter mandado esse game pra gente jogar. Tamo junto e até o próximo vídeo.